Coração Que bate, bate, bate Quando te vê É tambor descompassado Faz tum, 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 ê Coração na avenida Não tem olhos pra ninguém É vento de moinho Ora vai, ora vem E me leva pra outras bandas Fico sem direção Não sou mais que um papel Rola, rola pelo chão Desse jeito eu não consigo ficar sem te ver No sorriso, pensamento, já tô com você A paixão é um alçapão, é um bicho que pega É veneno, é dor de dente, pega a gente cega É punhal que vai rasgando O peito não mata, deixa bobo o coração É punhal que vai rasgando O peito não mata, deixa bobo o coração Coração que bate, bate, bate Quando te vê Ufa feito tambor Faz tum, tum, ê Coração que bate, bate, bate Quando te vê É tambor descompassado Faz tum, 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 ê Coração na avenida Não tem olhos pra ninguém É vento de moinho Hora vai, hora vem Que me leva pra outras bandas Fico sem direção Não sou mais que um papel Rola, rola pelo chão Desse jeito eu não consigo ficar sem te ver No sorriso, pensamento, já tô com você A paixão é um alçapão, é um bicho que pega É veneno, é dor de dente, pega a gente cega É punhal que vai rasgando O peito não mata, deixa bobo o coração É punhal que vai rasgando O peito não mata, deixa bobo o coração Coração que bate, bate, bate Quando te vê Ufa feito tambor Faz tum, 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 ê Coração que bate, bate Quando te vê É tambor descompassado Faz tum, 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 ê Coração que bate, bate Bate, bate Quando te vê O peito não mata, piace O peito não mata, deixa bobo o coração E faz tum, 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 ê Coração que bate, bate Bate, bate Quando te vê É tambor descompassado, faz tum-tum-tum-ê